Seja bem-vindo a mais uma live aqui no canal, estamos transmitindo ao vivo neste domingo em que foi anunciado há pouco o movimento de Joe Biden de saída aí da campanha eleitoral da desistência de Joe Biden à reeleição. Ele fez o anúncio através de uma carta que foi publicada nas principais redes sociais do candidato. Está aí na tela a carta do Joe Biden que nós leremos aí rapidamente. Então vamos falar sobre essa desistência, o que representa para a campanha, quais são as expectativas e responder algumas questões como, por exemplo, quem será o candidato democrata. Começando então pela leitura da carta, aqui uma tradução que eu pedi para o Chad e o Petit fazer rapidamente. Meus compatriotas americanos, nos últimos três anos e meio fizemos grandes progressos como nação. Hoje a América tem a economia mais forte do mundo. Fizemos investimentos históricos na reconstrução da nossa nação, na redução dos custos de medicamentos prescritos para idosos e na expansão do atendimento de saúde acessível para o número recorde de americanos. Proporcionamos cuidados urgentemente necessários para um milhão de veteranos expostos a substâncias tóxicas. Aprovamos a primeira lei de segurança de armas em 30 anos. Nomeamos a primeira mulher afro-americana para a Suprema Corte. E aprovamos a legislação climática mais significativa da história do mundo. A América nunca esteve melhor posicionada para liderar do que hoje. É bem questionável aí essas afirmações. Talvez a América nunca esteve tão fragilizada diante do mundo por conta de um presidente fraco e de uma agenda de extrema esquerda. Mas enfim, retomando a carta. Sei que nada disso poderia ter sido feito sem vocês, o povo americano. Juntos superamos uma pandemia de uma vez em um século e a pior crise econômica desde a Grande Depressão. Protegemos e preservamos nossa tecnocracia e revitalizamos e fortalecemos nossas alianças ao redor do mundo. Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. Embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me afaste e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato. Falarei à nação ainda essa semana com mais detalhes sobre a minha decisão. Por hora, deixe-me expressar minha mais profunda gratidão a todos que trabalharam tanto para me ver eleito. Quero agradecer a vice-presidente Kamala Harris por ser uma parceira extraordinária em todo esse trabalho. E deixe-me expressar minha sincera apreciação ao povo americano pela fé e confiança que depositaram em mim. Acredito hoje no que sempre acreditei. Que não há nada que a América não possa fazer quando fazemos juntos. Só precisamos lembrar que somos os Estados Unidos da América. Bom, em primeiro lugar, né, sobre a carta. É um conjunto de afirmações bem questionáveis, se não podemos dizer mentirosas. Biden apresentou provavelmente um dos piores governos da história. Os Estados Unidos nunca foram vistos com tanto desprezo pelos seus aliados e pelos seus opositores, principalmente pelos seus inimigos. Biden projetou, ou projetou desde o início do seu mandato, uma posição de fraqueza. E adotou uma política extrema, seja do ponto de vista de costumes, seja do ponto de vista econômico. O que ele chamou aí de um pacote, né, para combater a crise climática. Enfim, um pacote verde. Nada mais é do que uma expansão ilimitada do Estado. Deftes gigantescos. A economia não estava numa situação tão ruim assim, quanto ele fala, né, desde a grande repressão. Na verdade, nós tivemos uma economia em queda por conta da Covid, do fechamento do mundo. E a recuperação foi muito intensa por conta da reabertura e o final da pandemia. Então, ele fica se jogando com fé, dizendo que criou muitos empregos e que produziu a recuperação econômica. Mas, na verdade, foi uma consequência natural do fim da pandemia. Eu só não considero que o Biden tenha feito o pior governo da história dos Estados Unidos. Porque o pior presidente da história dos Estados Unidos, aí eu discordo do Trump, né, quando ele fala que é Biden. O pior presidente da história dos Estados Unidos foi Obama. Se você marcar quando as coisas começaram a dar errado, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Quando a ordem global começou a se desfazer foi justamente quando Obama chegou à presidência e resolveu trazer com ele uma agenda bastante radical, né. Não só estatizante do ponto de vista econômico, mas de desmoralização dos Estados Unidos perante o mundo. O desenvolvimento dessas políticas de identidade, que começou com Obama. Então, Obama, para mim, marca o início do declínio americano. Nós tivemos uma revitalização do país durante os anos Trump. E, de uma certa forma, o Biden retomou a agenda de Obama e aprofundou essa agenda, deixou ela ainda mais radical. O Biden, ele representa tudo aquilo que a gente despreza em relação a como os países devem ser geridos. É um político profissional, ficou 36 anos atuando como senador pelo estado de Delaware, depois foi 8 anos vice-presidente do Obama e voltou para ser presidente quando já não havia mais condição dele operar. Se hoje fica extremamente evidente que ele não consegue mais juntar dois pensamentos, que ele não consegue mais nem mesmo se movimentar, fisicamente muito frágil, mentalmente muito frágil, uma decadência exponencial, lá em 2020 os sinais já estavam dados. Mas o Partido Democrata, radicalizado, e a imprensa principalmente, resolveu mentir de forma sistemática para esconder essa condição de Biden. Então, não deixará saudade alguma, é algo meio estranho que ele abra a mão da campanha e diga que não tem condições de buscar a reeleição e, ao mesmo tempo, permaneça como líder do mundo livre, como líder dos Estados Unidos, quando ele não tem condição de ser presidente. Ele deveria renunciar à presidência também. Ele não consegue mais exercer minimamente o papel, não consegue mais ficar sozinho no ambiente, quanto mais exercer a presidência da maior potência econômica, política, militar da história humana. Isso é ridículo. Mas, infelizmente, a esquerda se radicalizou ao ponto de não acreditar mais em liderança, em hierarquia, em meritocracia. É mais importante um presidente que defenda uma agenda de cotas, uma agenda de busca de igualdade, não de meios, mas de fins, que busque proteger os oprimidos. Isso é mais importante do que o presidente exercer o seu papel e exercer a liderança com força. Infelizmente, a esquerda chegou nesse ponto. E, na verdade, de uma certa forma, quanto mais frágil o presidente, melhor para essa mentalidade de esquerda. E eles só não estão abraçando o Biden agora, não porque eles acreditam que ele não tem a condição de ser presidente, até porque o esquema que foi montado facilita um presidente como o Biden de ser manipulado pela liderança do partido, pela cúpula que efetivamente manda no partido. Eles só estão fazendo esse movimento agora porque eles acreditam que Biden não tem chance de vencer a eleição, só por causa disso. Não é porque ele não tem condição de exercer a liderança do país. Infelizmente, essa é a mentalidade esquerdista hoje em dia. Mas a grande pergunta que surge é, quem será o substituto de Biden agora que ele confirmou a desistência? Já se falava isso ao longo da semana, se especulava quando seria feito esse anúncio, e finalmente no domingo foi feito o anúncio, confirmando o relato que eu mesmo apresentei aí durante a semana no Twitter, de um jornalista antigo, que apresentou exatamente essa ideia, esse plano de Biden fazer o anúncio no domingo, e de fato aconteceu. Por enquanto, nas casas de aposta, o que nós temos visto é que a Kamala Harris está despontando na frente como a possível candidata democrata. Ela aparece aí com 81% de chance de ser a substituta de Joe Biden. Com 12% aparece algum outro democrata. Nós temos aí três facções, segundo a imprensa, especialmente a linha da esquerda, que se formaram, a facção da Kamala Harris, que conta com a maior parte do partido, especialmente essa cúpula que tem gerido, de fato, os Estados Unidos, porque a gente sabe que não foi Biden. Nós temos uma facção da governadora aí do Michigan, que é forte no partido, que tem ganhado força, a Gretchen Whitmer, e uma terceira facção do Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia. Muita gente tem especulado sobre a Michelle Obama, que é a única candidata democrata que aparece à frente nas pesquisas quando o nome dela é testado, em contraposição ao Trump. Mas, aparentemente, segundo relatos da imprensa mais alinhada ao Partido Democrata, a Michelle Obama está operando a favor da Kamala Harris dentro do partido, sendo uma espécie de diretora extraoficial da sua campanha. Então, isso diminuiu a chance de ser Michelle Obama. E, nas últimas horas, aumentou as menções, a possibilidade de Hillary Clinton, que correria por fora em relação a esses outros três nomes. O Gavin Newsom, a Gretchen Whitmer, que é a governadora do Michigan, e a própria Kamala Harris. A Convenção Democrata acontece entre os dias 19 e 22 de agosto, e nós devemos ter ali a definição do candidato ou da candidata. A última vez que nós tivemos uma convenção em que o partido chegou sem uma definição de candidato foi em 1952, quando havia ali uma liderança do governador, melhor colocando, o senador do Tennessee, Estes Kefauer, mas durante a convenção houve um questionamento, se abriu ali uma votação e acabou sendo indicado um outro governador de Illinois, o Adlai Stevenson, que acabou perdendo, em umas eleições mais acachapantes, uma vitória mais acachapante da história política dos Estados Unidos, o Eisenhower, que havia sido o general que havia comandado os Estados Unidos durante a Segunda Guerra e que ganhou quase com vitória em todos os estados. Então, a última vez que a Convenção Democrata foi uma convenção disputada, o resultado não foi muito bom para o Partido Democrata. Então, o que se percebe até agora é um franco favoritismo da Kamala Harris por uma série de motivos. Tem questões legais que envolvem a indicação de um outro candidato que não esteja já no ticket, não esteja na campanha, envolvendo até mesmo o acesso aos recursos. São quase 200 milhões de dólares que tem de doações à campanha do Biden e esses recursos teriam o acesso mais difícil caso o candidato não fosse a Kamala Harris. Além disso, há questionamentos legais. Aqui nos Estados Unidos, as eleições são descentralizadas. Então, o Partido Republicano já pretende fazer uma série de ações dos estados para questionar a candidatura de alguém que não seja Biden, já que o Biden foi o mais votado nas primárias. Se a candidata for a Kamala Harris, esses questionamentos são mais complicados. Se for outro candidato, talvez em alguns estados o Partido Democrata seja barrado aí nas urnas, de não me aparecer nas urnas. Então, tudo indica que será a Kamala Harris. A Kamala Harris aqui nos Estados Unidos é basicamente uma nulidade. Ninguém gosta da Kamala Harris. Essa que é a verdade. Nem o pessoal mais extremado do Partido Democrata, nem o pessoal mais à direita do Partido. Talvez o pessoal de centro tenha uma proximidade maior. Mas a aprovação dela como vice-presidente consegue ser menor do que a aprovação do Biden como presidente. Ela não tem carisma. Ela é muito limitada. Nas entrevistas, ela não apresenta agilidade. Ela costuma promover uma série de gafes. Ela tem certas frases que ela repete exaustivamente, que aparentemente ela decora. Nas vezes que ela foi testada, ela falhou de maneira absurda. Por exemplo, o Biden enviou ela para ser a pessoa responsável por resolver a crise na fronteira com a imigração em massa. Ela apareceu uma vez por lá, fez um pronunciamento e nunca mais se teve notícia sobre algum ato dela no sentido de resolver a crise de imigração, que é uma crise, entre aspas, algo que foi promovido pelo Partido Democrata abertamente. Ninguém acredita que aconteceu contra a vontade do partido. Mas, enfim, ela foi apresentada ao público como a autoridade responsável por resolver essa crise e não resolveu nada. Ela também foi apresentada ao público como a autoridade responsável para manter a relação entre Estados Unidos e Ucrânia. Foi até a Europa, deu uma entrevista vergonhosa e nunca mais apareceu também nessa função. Então, as vezes que ela foi testada, não apresentou resultado algum, como responsável por alguma política pública. sempre apareceu como uma voz mais extremada ainda nas políticas públicas. Não podemos esquecer que durante a campanha de 2020 veio à tona o fato dela ter recolhido recursos, feito vaquinhas para bancar aí os processos, as defesas daqueles que foram pegos quebrando tudo, colocando fogo nas cidades durante os protestos Black Lives Matter. Então, ela é muito mais extremada, por incrível que pareça, que o próprio Biden e tem uma percepção, o público americano tem uma percepção muito negativa em relação a ela. Então, o que a gente observa é uma situação bastante complicada. Mesmo que qualquer candidato parece ser melhor do que o Biden, a Kamala Harris não tem um grande apelo popular. No mercado também de apostas, que a gente tem utilizado como guia, visto que hoje esse mercado está bem mais maduro e tem um volume muito maior de recursos nessas apostas, o Trump teve uma pequena diminuição das chances de vitória, estava em 67% antes desse anúncio, caiu aqui para 63% e voltou aqui para praticamente onde estava, em 66%. A Kamala Harris aparece com 27% de chance de vitória nessas eleições. A gente tem um momento muito forte para a campanha de Trump. Primeiro, ele foi condenado e aquilo trouxe muita força para a sua campanha, porque aquele processo de Nova York foi considerado claramente uma perseguição a Donald Trump, assim como outros processos. Depois nós tivemos uma sequência de vitórias legais de Trump, em que a Suprema Corte definiu que ele tem imunidade para certos atos legais, só que não definiu muito bem o que são esses atos legais como presidente, atos como presidente. Isso coloca em dúvida até mesmo o processo que ele perdeu, onde ele foi condenado em Nova York por um juiz democrata, ativista, por um procurador lá do George Soros, também de extrema esquerda. E como várias partes das investigações envolveram atos que ele promoveu enquanto ele era presidente, não se sabe até onde essa condenação pode ser revertida por conta da decisão da Suprema Corte. Nós tivemos outros casos caindo. Lá na Georgia, a procuradora foi pega, empregando o seu namorado durante o processo, como assistente de acusação. É um caso bastante obscuro, mas enfim, esse caso não vai ser julgado antes da eleição, provavelmente vai ser anulado. Um caso que envolvia a interferência de Trump nas eleições. Aí nós tivemos o atentado em que Trump sobreviveu por muito pouco e promoveu aquela imagem icônica dele levantando, depois de ter tomado vários tiros, e um pegando na sua orelha, com o rosto sangrando, um punho cerrado, falando fight, 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 gritando para a multidão. Até o Mark Zuckerberg reconheceu, que foi uma das demonstrações de maior força que ele já viu na vida dele. E na sequência, nós tivemos a Convenção Republicana, que teve recorde de público, demonstrou um partido republicano extremamente energizado. E durante a convenção, veio mais uma decisão judicial favorável ao Trump, em que uma juíza aqui da Flórida, a Aileen Cannon, decidiu que o processo sobre aqueles documentos que encontraram na casa dele, aquele processo, toda aquela investigação toda, foi ilegal, porque o procurador foi indicado de uma forma não condizente com a Constituição americana, e todo o processo envolvia uma ideia de perseguição política e não de justiça sendo buscada. Essa foi a decisão de uma juíza aqui da Flórida. Então, o Trump acumula uma série de vitórias legais, um crescimento exponencial de apoio, especialmente entre a direita, enquanto o Partido Democrata está em frangalhos e agora tentando trocar a candidatura a menos de quatro meses aí das eleições que acontecem no dia 5 de novembro. Então, a sugestão aí, mesmo com a troca de candidatura, a troca de candidato, é que permanece como franco favorito o Donald Trump, e talvez até estenda esse favoritismo dependendo de como andar essa definição do candidato. Basicamente, é isso que nós estamos enxergando e a grande dúvida é como isso tudo vai influenciar as eleições para a Câmara dos Deputados e para o Senado. No Senado, há uma vantagem maior para os republicanos, até pela natureza dessa eleição, não há uma renovação completa do Senado e nos estados que serão renovados há circunstâncias favoráveis aos republicanos, mesmo antes disso que havia acontecido com o Trump. E na Casa, na Câmara dos Deputados, que aqui nos Estados Unidos é chamado de House, nós temos uma situação não tão favorável assim aos republicanos que hoje controlam a Câmara por alguns poucos votos de vantagem, sete, oito votos. Então, ali, a disputa está mais apertada. Mas um debacle democrata pode favorecer os republicanos na disputa do Congresso. E por que isso é importante? Porque para o Trump conseguir implementar a sua agenda, ele precisa ter o controle das duas casas. E isso é o que está em jogo no momento, já que é um fran favoritismo de Trump como candidato democrata. Acompanhando a MSNBC, que é um canal de extrema esquerda, é tipo uma Globo News, tipo um diretório do PSOL aqui nos Estados Unidos, a gente vê o desespero deles. E ontem, um dos comentaristas estava falando que vários líderes democratas, especialmente o pessoal operacional de campanha, dizia que está sendo muito difícil nos estados conseguir arregimentar trabalho voluntário, o que demonstra a falta de energia para a campanha. Porque aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Então, as pesquisas são mais complicadas, porque não adianta só você ouvir um democrata republicano as proporções que ele se apresenta na população, mas você não sabe se esse sujeito vai sair de casa para votar. Claro que o voto por correio muda um pouco essa dinâmica, fica muito mais fácil, o sujeito simplesmente pedir uma assédula eleitoral e enviar o seu voto pelo correio. E o voto por correio abre outros problemas que nós não vamos discutir aqui nesse momento. Mas o ponto é, as pessoas não são obrigadas a votar. Então, mesmo que seja pelo correio, ela tem que fazer algum esforço para votar. E se não tiver um candidato que movimente, que faça o sujeito tomar a atitude de votar, mesmo que ele apareça um pouco melhor nas pesquisas, o resultado final será muito negativo. Então, as pesquisas demonstram bastante dificuldade para apresentar o resultado final. Por isso, por exemplo, que o Trump venceu em 2016, mesmo contra as pesquisas. Hillary Clinton não é uma candidata que arrasta multidões, nunca foi. Então, tem esse aspecto. E, por outro lado, por conta de toda essa perseguição que os democratas fizeram contra o Donald Trump, por conta do atentado contra a vida dele, eu creio que vai ser difícil que um republicano não vá até as urnas votar em Donald Trump, ou pelo menos essa ala do partido que apoia o presidente. E mesmo o pessoal que não apoia, que torce no risco para o Trump, deve ficar mais sensibilizado por conta de tudo isso que aconteceu. Bom, creio que deu para fazer aí uma boa explanação sobre o que está acontecendo, sobre qual é a perspectiva. Nós vamos ter a certeza apenas lá em agosto, do dia 19 ao dia 22 de agosto, quando nós teremos a finalização da Convenção Democrata, mas tudo se encaminha para uma candidatura da Kamala Harris, que é um nome horrível, e é uma extremista de esquerda que não tem carisma algum em relação ao público. Bom, então, posso agora responder algumas perguntas. Se você tem alguma pergunta, não deixe de enviar. a gente está recebendo aqui as perguntas pelo nosso canal no YouTube. Michelle Obama tem chance de entrar? Olha, tem a especulação, mas os sinais são dados nos bastidores do partido que tem vindo a público é que ela não tem interesse em ser candidata e que ela está apoiando a Kamala Harris. Claro que sempre tem chance. Pode acontecer. Vocês podem estar escondendo o jogo. E essa seria a candidatura que teria a maior força, pelo menos pelas pesquisas. Mas a Michelle Obama também não parece ter um apelo muito grande no eleitorado em geral. Talvez ela tenha um apelo gigantesco no público mais à esquerda, no público negro, mas não sei se seria um apelo à base do partido democrata. Democratas ganham com a velha estratégia da mão grande. Realmente, não diferente de outros lugares do mundo, a esquerda americana tem um histórico já longo de manipular, de sacanhar para vencer eleições. Mas dessa vez, a distância está bastante grande e vai ser difícil manipular a esse ponto. E a mulher que entrasse era eleita americana e conservador não vota em mulher, nem negra e nem branca. De fato, há uma dificuldade maior. Nunca foi eleita uma presidente mulher aqui nos Estados Unidos. Mas eu acho que o problema da Kamala Harris não é o fato de ser mulher, é o fato dela ser pessoalmente muito ruim mesmo. De hoje ainda sou a Kamala e para a vice, quem você acredita que virá? Estou vendo o nome de Michelle Obama com vice ou do governador da Califórnia. Não creio que será nenhum desses nomes aí. Não sei quem ela escolherá para vice. Não acho que será nem a Michelle Obama nem o Gavin Newsom que na verdade tem aí uma rixa com ela. Então, Gavin Newsom é praticamente certo que não, o Michelle Obama acho que a chance é relativamente pequena. Trump ganharia até da Michelle Obama. Nesse momento, eu diria que sim, Nicholas, eu acho que ganharia mesmo. Leandro, o debate pode mudar tudo? Olha, o debate entre a Kamala Harris e o Donald Trump seria uma surra na Kamala Harris porque ela não tem nenhuma habilidade em debater. Ela não tem habilidade, ela não consegue nem falar sozinha, imagina um debate. Tenho receio da posição do Trump em relação à Ucrânia, o senhor. Olha, eu não vejo problema, acho que o Trump está tendo uma postura bastante sensata, ele fala isso desde o começo da guerra, ele fala, olha, a situação é que tem duas províncias lá da Ucrânia que são nominadas pela Rússia desde 2014, essa guerra não deveria acontecer, deveria ter ocorrido um acordo de paz e vou buscar isso desde o primeiro momento que eu for vencedor das eleições. E o próprio Putin já disse que está disposto a ouvir esse plano de paz do Donald Trump. Eu acho que na altura do campeonato está evidente que não há como expulsar a Rússia daqueles estados em que o país já domina dentro da Ucrânia e infelizmente essa é a realidade. Então não vejo o problema da relação do Trump com a Rússia talvez seja exatamente o que a gente esteja precisando nesse momento. Leandro Ruschel, como ficam as ações feitas até agora para a campanha de Biden? Poderam utilizar? Se a candidata for a Kamala Harris, sim. se não for a Kamala Harris aí é um caminho mais complicado. Haverá muita questão legal para que se possa utilizar esses recursos de campanha. Kamala tem alguma virtude ou apenas um rostinho bonito do Democratas? Olha, minha modesta opinião nem um rostinho bonito é, né? Mas eu não consigo pensar em qualquer virtude. sinceramente falando, ela é um zero à esquerda. É impressionante, né? Ouçam ela falar, peguem algum vídeo na internet, vocês vão concordar comigo. Qual é a posição da ala republicana anti-Trump? Olha, essa ala até teve alguma força na pré-eleição, mas a partir do momento que o Trump passou a ser claramente perseguido pelo sistema, essa ala ficou cada vez mais isolada e hoje tem pouquíssima voz dentro do partido. bem, pessoal, acho que é isso. Fizemos aqui um bom apanhado do que está acontecendo da expectativa pós-desistência de Biden. Resumindo, eu acho que o Trump aí segue como franco favorito, possivelmente a candidata será a Kamala Harris, que não tem carisma, não tem força eleitoral e a grande dúvida para mim nesse momento é em relação às eleições para a Câmara e para o Senado, especialmente para a Câmara, onde a gente tem uma maior indefinição. E, por fim, meu grande receio é em relação à segurança de Donald Trump. Tentaram matar ele uma vez, nada impede que isso seja tentado novamente, a partir do momento fica mais provável a sua vitória, o seu caminho para a presidência e o establishment, o Deep State, já deixou muito claro que não quer de jeito algum Trump de volta à presidência. E esse é o grande risco para a eleição de Trump, na minha opinião. Muito obrigado pela atenção de todos, tenham um ótimo resto de domingo. Até mais. Tchau, tchau.